Música Música Te amo meu favor Te amo meu favor Ceará, meu destino Alvinegro é meu filho Saudações Alvinegra Estamos aqui com o nosso amigo Gaspar E como vocês veem, sofreu um acidente aí Aí está meio ruim das pernas Mas a gente vai melhorando Vamos ajudar, o rapaz está sem trabalhar Aconteceu isso aí Não teve auxílio Não teve ajuda de ninguém Do acidente lá Não teve nada resolvido O estado do rapaz sem trabalhar Ajuda aí, bota aí quente Você tem um coração grande Rapaz está três meses, dois meses sem trabalhar Valeu aí E quero aqui agradecer aqui no nome da galera aí que ajudou o nosso amigo aqui O nosso amigo Gaspar Eu estou repassando até o nome das pessoas, certo? Para aí, depois ele vai agradecer principalmente aí Beleza Gaspar? Muito bom coisa aí Muito obrigado, hein galera Meu Deus abençoe a todos aí, viu? Saudações Alvinegro Um abraço, viu? Valeu Gaspar Deus abençoe você aí Valeu aí meu irmão E vamos ajudar aí Não custa nada Vamos ajudar Nosso companheiro aqui Que está desempregado aqui Ou não está trabalhando Não está recebendo auxílio ainda Vamos ajudar aqui o rapaz Valeu, obrigado aí Gaspar Deus abençoe você aí E sempre saúde e paz Valeu Um abraço, valeu galera Um abraço, valeu